Na época de vírus, coronavírus, a gente passa gel, álcool gel, porque essa caixa chegou hoje cedo e aí vão fazer um unboxing. Mas todo pouco é cuidado, ter todo cuidado é pouco. Essa caixa aqui é uma compra da Venezuela, veio por Manaus. É um cara de Manaus, trouxe por mim, que ele veio de Venezuela. Vamos ver o que temos aqui relacionado ao Atari. Bom, eu passei gel na mão, com essa caixa, né? Vou pegar o estilete. One Box Atari. Então aqui nós temos Atari videogame, jogos, lacrados, alguns joguinhos abusos. E temos algo incrível, que eu duvido que tenha outro no Brasil. Então, quero ver quem tem no Brasil uma outra, uma parada dessa, de Atari lacrado. Duvido. Vamos lá. Gel novamente. Porque o papelão diz que é 24 horas. Aqui por dentro não tem maiores problemas. Vamos fazer o seguinte, vou pôr essa caixa no chão e vou colocando aqui no balcão. Ah, dá pra ver daí embaixo, ô, câmera mãe? Não. Não, nem nem precisa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa de surpresa. Space Invaders, Red Label. Vamos lá. Gravitar, Red Label. Vamos lá. Galáxia, Silver Label. Então isso aqui é tudo fabricado nos anos 80. Estava lá no depósito na Venezuela, guardado. Ó, Dark Chamber. Vamos lá. Secret Cast. Ickley Vials. Então isso aqui, uma boa parte vai pra leilão. Uma parte eu vou anunciar no Mercado Livre. E alguma coisa pode ficar na minha coleção. Então temos aqui um avulso da coleção pessoal do rapaz que eu negociei. Me descomando, beisebol, mega mania. Nada de especiais. Ah, olha aqui, ó. Fonte de Atari lacrada nunca usada, ó. Isso é legal. Isso aí eu tenho lá já no Mercado Livre pra vender. Isso aqui é bom pra você comprar e não usar. Por que não usar? Porque a voltagem deles, antigamente, não era estabilizada, né? E aí é bom usar umas fontes novas, modernas, pra usar no Atari e ter essas como colecionadores, né? Xenofobe, Motu Rodeo, temos aqui, Eminator Archiders, Tobedunk, ó, basquete. Tem esses jogos aqui, é interessante, ó. Esse aqui é fabricado em 89. É interessante, né? Em 1989, Atari, produzir jogos novos. Então, dizem que aí um dos jogos mais recentes é de 80, ou de 90. Space Babers, porque esse aqui é uma reedição, ó. 88. O jogo é o mesmo. Ele é o Red Label, mas aí ele é uma reedição com rótulo novo, né? Of the Hall, como é que fala? Of the Wall. Of the Wall. Ah, eu tenho um cara, especialista em português aqui, pra poder me auxiliar. Sprint Master. Mais Space Babers. Mousetrap. Vamos lá. A caixa é cheia, a caixa é. É que é a Holanda. Just, tá? Esse aqui é o Silver Label. Aí temos aqui, BMX. Esse BMX aqui, interessante, é que ele tem a caixinha do Activision. Tô achando que era alguma parceria com o Activision. É, vamos lá. O que mais temos aqui? Mais cartuchos a bolso, né? Do rapaz que eu negociei. Cartuchinha legal, ó. Foi de jeito. E aí, como é que é o olho em inglês? E aí, como é que fala? E aí. Ai. Ai. Obrigado. Aí temos aqui, ó. New Woodstock. Eu tenho à venda lá também. São um joystick. Fabricado pra pessoal que comprava bolso, né? Nunca foi utilizado, ó. Ah, mas Cadarece é original, fabricado pela Atari? É esse aqui, ó. Esse aqui não é fabricado pela Atari, mas ele é bem parecido com o CX40. O que mais temos aqui? Mais jogos. Rapidinho, rapidinho. Aqui, ó. Real Sport. Tá até aberto. Poly Position. Silver Label. Crossbow. Ah, vamos lá. Phoenix, ó. Tudo lacradinho, bonitinho. Defender 2. Defender 1. Ui, lacrado. Defender 1. Vai tá me começando. Eu não tenho a... Legal. Agora, seu José. Calma, calma. Road Runner. Esse aqui é um controle sem fio, fabricado na época. Para Atari. Fora Atari. Isso aqui é bacaninha. Se a galera curte. Trackball. Aí, ó. Tecnicamente, ele funciona como joystick. Tecnicamente, funciona em qualquer jogo. Mas não que seja jogável. Tem jogos que fica muito bom usar o trackball. Vou pôr pra cá. Que aqui vai ter... Uau! O que vai ter aqui? Vamos pôr aqui. Dica número 1. Você precisa de data corda. Você precisa de fita cassete. Isso aqui é uma caixa lacrada de um aparelho de gravador cassete. Gente, pra que que serve um gravador cassete dos anos 80? Muitos já sabem. Muitos vão dizer. Já sabem pra que que serve. Agora, o que temos aqui? Ha! Não creio. Uau! Gente, isso aqui. Esse cara aqui. Lacrado. Eu não vou abrir. Porque existe uma maldição, né? Você abrir jogos retro. Você é maldiçoado. E eu não quero passar por isso, né? Cara, nada mais é que o Atari Computer 800 novinho, nunca, jamais, aberto. Cara, olha isso. Ai, que dá de me vinte, me vinte, me vinte, frete free. Legal. Esse é meu, da minha coleção. Bem, em cima tem um monte de jogo Atari 800 lacrado. Que vai ficar pra coleção. Essa aí, galera. Esse eu vou unbox do Atari. Fazia tempo que eu não fazia. E, como é que é? Aperta joinha, clique, sininho... Na verdade, isso é um vídeo caseiro, né? Não tem nada de profissa. É uma coisa bem simples, né? Se quiser curtir, legal, fico feliz Se quiser também se inscrever Fico feliz E aí eu tenho Se quiser comprar alguma coisa minha Dita atari.li Pode estar no navegador atari.li Vai lá nos meus anúncios do Mercado Livre E aí está ali na descrição embaixo também Você pode ver como é que faz para comprar E também fazer parte dos meus Multileões Atari Muito obrigado e até mais